Oi gente, sabe pra onde estamos indo? Sabe pra onde? Pro treino do Botafogo, gente, eu tô muito animada, tô muito animada. Acabamos de chegar aqui no Engenhão, eu tô com o Toninho e nós vamos entrar já já e a gente vai sair, tá esperando o Luan, peraí, a luz aqui, tá esperando pra gente poder entrar. Aí eu vou tentar filmar tudinho pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, as vezes nós não conseguimos dar conta, se não fosse os milagres do Jefferson, os resultados deles, sem dúvida alguma. Então, assim, é um companheiro que nós temos de peso, que temos a jogada no momento, excelente profissional, torçamos, é muito bom pra ele, espero que ele faça o melhor dele. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, e eu vim dar um tchau aqui de onde foi a coletiva. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.